E aí, turma, tudo bom? Esse é um episódio especial. Eu fiz questão de vir aqui comer o cafezinho para bater um papo com vocês, que eu fiz um compilado muito importante. Eu selecionei os episódios mais vistos por vocês nesse último ano. Todos eles com empreendedorismo na veia. São episódios muito especiais, com temáticas diferentes, mas com empreendedores da pesada. E para a gente começar, um episódio muito legal com a Rafaela Gontijo. Ela é dona da Nu Alimentos, que faz pão de queijo, mas pensando no futuro da humanidade e das novas gerações. Até porque, segundo ela, pão de queijo muda o mundo. Esse episódio é muito especial. Quem participou foi a Maíra, nossa produtora, e o Breno. Acompanhe aí. Eu não sei se todo mundo sabe a história do pão de queijo. Então podemos contar aqui. Pode demais, velho. Por favor. Assim, não tem muito um relato datado ou quem foi o criador, né? Naquela época, a gente não tinha esse tipo de registro. Mas muito provavelmente foi… O primeiro pão de queijo foi feito no interior de Minas. Então, realmente foi algo… O pessoal de Goiás também fala que pode ter sido lá. Ah, então, existe uma… É nossa, é nossa. É, vamos ver. Mas acho que é nossa. E aí foi no interior de Minas. Naquela época, é muito… A gente também tem uma imagem do pão de queijo da vovó, né? Daquela coisa muito de casa, afetiva. Mas, na verdade, quem criou o pão de queijo, muito provável, foi uma africana escravizada, que era quem cozinhava naquela época. E ela usava a farinha de trigo que vinha de Portugal. Então, a cultura aqui em Minas, leiteira, veio de Portugal. A gente não tinha essa cultura. E a gente fazia os pães, os quitutes, com a farinha de trigo que vinha de Portugal. E a farinha de trigo, ela chegava com uma baixa qualidade. E, em algum dia, santo, essa quituteira, essa cozinheira, resolveu trocar a farinha de trigo pelo polvilho, que era a base da culinária indígena quando o Brasil foi colonizado. Então, eu acho muito incrível contar essa história, porque o pão de queijo, ele é nosso mineirinho aqui, mas ele é extremamente cosmopolita, né? Porque ele tem, muito provável, a mão de uma africana escravizada, com uma cultura leiteira de Portugal, com a base da culinária indígena, que já estava aqui desde antes da gente, enfim, ser Brasil. Então, essa foi a história do pão de queijo. Começamos com uma aula, hein, Breno? É assim que eu gosto. Inesperado, que legal, velho. Deixa eu fazer ideia, assim, da história. É. E aí, assim, eu falo que a história nossa começou no século XVIII, porque o que aconteceu foi que eu morava no Rio de Janeiro, e eu trabalhava na Johnson & Johnson, trazia o pão de queijo da minha fazenda pra cá, pra lá, e os meus amigos provavam e achavam o pão de queijo incrível, nossa, que pão de queijo maravilhoso, né? E ele não tinha nada de especial, assim, né? Era o pão de queijo bom, igual o que a gente come aqui. E não conseguia entender por que o frisson todo e por que todo mundo lutava pelo pão de queijo. E aí, comecei a fazer uma pesquisa de mercado no Rio, comecei a entender como é que era o pão de queijo que o carioca estava comendo e realmente era um pão de queijo. Pão de queijo. Era um pão de queijo. Exatamente. É igual um meme que eu vi outro dia. Gente, precisamos urgentemente criar um novo nome pra isso que fazem fora de Minas e chamam de pão de queijo. Total. E eu vou te falar, tem hoje em dia nos supermercados, por legislação, os queijos que tem o terroir, por exemplo, o queijo gruyero ou o queijo roquefort ou o queijo brie, hoje em dia você não pode falar se você não fizer a receita tradicional. Então, você fala queijo tipo brie, queijo tipo roquefort, né? Então, eu falo que a gente devia ter uma categoria de pão tipo pão de queijo, porque confunde muito a cabeça do consumidor, né? E foi isso que aconteceu. As pessoas do Rio estavam comendo uma outra história. Não era pão de queijo que eles estavam comendo. Era uma coisa que a indústria fez que não tinha, às vezes, nem queijo. Né? Então, estava comendo uma coisa com aroma de queijo, com, né, ultraprocessado e tal. E aí, ano começou assim. Então, eu pedi demissão da Johnson. É, muito aventureira naquela época, assim. Não tinha muita noção. Não teve um grande planejamento. Não, foi do tipo, vou fazer uma marca de pão de queijo. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. E, então, ano começando a cozinha na minha casa. A gente começou fazendo em casa. O meu sócio, Eric, ele é chefe de cozinha. Então, a gente começou a adaptar a receita. E aí, eu fiz a minha primeira feira. E que foi, era uma feirinha super hypada que estava rolando no Rio, que chamava Cluster. E aí, eu levei o pão de queijo para fazer ele recheado. Então, era recheado com, na época, acho que era queijo de parma, com presunto de parma, com queijo e manjericão. Era, tinha um queijo de cabra com mel. Enfim, eram vários recheios. A gente estava fazendo o sanduichinho. E deu três horas da tarde no evento, deu sold out. Caraca. E aí, no dia anterior, a gente fez todos os 40 quilos na mão. E eu disse, gente, não vai dar, não vai dar. Enfim, três horas da tarde, deu sold out. Eu deixei minha sócia na barraca. Eu falei, peguei meu marido e falei, vamos para o supermercado. Vamos comprar mais ingredientes. Voltamos com uma outra receita. No mesmo dia? No mesmo dia, peguei a batedeira da sogra, aquelas coisas. Com forno no carro. Durante muito tempo, eu fui feirante. Eu, assim, literalmente, durante, sei lá, um, dois anos da nu, eu era feirante. Todo final de semana, eu estava nas feiras, levando. E aí, veio o nome, né, o nu, que é uma expressão mineira. E muita gente não pegava. Então, era legal contar essa história do porquê do nu. E aí, o meu marido é o designer, foi quem fez a marca toda. Então, o branding todo da vaquinha, né. A gente começou a trazer uma outra história. E foi assim que começou. Inclusive, depois a gente pode pedir para eles pegarem lá o pacotinho. Que você trouxe para a gente. De presente. Obrigada. Para mostrar para o pessoal, né. Sim, com certeza. E aí, eu comecei a investigar, o maior ofensor das emissões de gases de efeito estufa é o gado. E o meu produto é todo lácteo. Né, tipo assim, é tudo da pecuária. Então, o caminho foi assim. Gente, será que eu vou ter que fazer a nu, uma marca de pão de queijo vegano, uma marca vegana? E aí, foi quando eu descobri a agricultura regenerativa. Que é, não, você pode usar o gado. O gado, ele pode trabalhar o solo. O solo pode sequestrar o carbono da atmosfera. Mas, você tem que fazer isso de uma forma ordenada. E aí, a primeira coisa que a gente fez foi, qual que é a nossa... Quanto que a gente emite de... Esse pão de queijo, que não é... Esse é do Verde Mar. Maravilhoso. Mas, o nosso pacotinho. Quanto que ele emite para ser feito, né. De gases de efeito estufa. 585 toneladas por ano. A gente compensou isso. A gente comprou créditos de carbono. Preservando a floresta amazônica. Então, eu emiti, eu compensei, eu paguei para que a floresta... Aquele pedaço da floresta continuasse em pé. Mas, eu continuei emitindo. Como que funciona isso? Esse crédito de carbono. Para os créditos de carbono, você tem algumas formas de comprar o carbono. Existe uma empresa, quem fez a nossa foi a Waycarbon. Que hoje, acho que é a principal empresa. Eles são de Minas. São de BH. Aí, ó. Vamos contar. Gente, traz eles aqui. É um importantíssimo de falar aí, né. Super. Mineiros são ótimos. Muito, muito, assim, profissionalistas. O Mineiro é bom de serviço mesmo, né? Tem jeito não. Muito, muito. Adoro trabalhar com eles. Vou contar com você, então. Vou chamar eles aqui. Porque eles estão fazendo um trabalho lindo. Muito ativo, assim. E aí, eles... Então, você contrata eles. Eles fazem esse cálculo do carbono. E eles te dão algumas opções de você compensar. Então, você compensa. Você pode compensar numa floresta. Você pode compensar em alguns aterros sanitários. Tem vários projetos que você pode compensar. E a gente escolheu na Floresta Amazônia. Que ideia genial, cara. É. Esse mercado é enorme. Tipo, você financia uma... Acho que talvez era até o que o Breno ia perguntar. É, né? Achei genial por isso. Porque muitas... Eu imagino. Muitas empresas, além de não olhar, né? Quanto ela emite, né? Quanto ela contribui para a degradação do meio ambiente. Às vezes, ela não olha, sabe aquilo. Mas não sabe como agir, né? Sim. Tipo assim, operacionalmente. Que não é simples. Eles fazem isso para você. Pois é. Hoje em dia, você, se você quiser compensar suas emissões, você consegue online. Você tem vários sites que você coloca onde você mora, quantos anos de carro, quantas vezes você viaja de avião, como que é a sua dieta, se você come carne uma, duas, três vezes por semana. Ele te dá quanto que você emite. Você compra crédito de carbono e você compensa. E aí, com esse valor, eles fazem alguma... Tem alguma ação que é feita... Que tipo de... Então, esses programas que vendem o carbono, eles geram mais carbono do que eles usam. Então, eles têm um excedente. Eles são carbono positivo. Mentira, eles são carbono negativo. Então, eles têm o carbono neutro, que é vou compensar. E o carbono negativo é quando você sequestra mais do que você emite. Então, como ele sequestra mais do que ele emite, ele tem uma reserva. Essa reserva, ele vende para alguém. Então, esse é o mercado de crédito de carbono. E o Brasil, onde nós temos a maior biodiversidade do mundo, a gente tem um potencial do mercado de crédito de carbono enorme. E aí, tem entrando agora o pessoal de criptomoedas. Então, é um mundo que está se abrindo. E esse sequestro acontece, tipo, plantando, replantando, fazendo reflorestamento, esse tipo de coisa. Nem só isso, mas, por exemplo, você mantendo a floresta em pé é uma forma de você comprar um crédito. Aterros sanitários, hidrelétricas. Então, tem uma série de iniciativas que fazem esse... Que tem isso como um produto. Eu vendo carbono. E eu acho muito legal, porque sempre surge meio que uma polêmica, assim, de preservação ou sustentabilidade ou regeneração, né? Como você falou agora, versus produtividade, lucro, como se fossem coisas inconciliáveis. Exato. E você está mostrando aqui para a gente que não, né? Que existem formas de você produzir, gerar lucro e, ao mesmo tempo, encontrar formas de contrabalancear isso. Com certeza. Só trazer natureza ao favor, que já está bem com a minha data. Massa, velho. Eu vou pesquisar depois, com calma, para entender, mas achei sensacional a ideia. E, além disso, você falou que você trabalha com fornecedores ali locais, né? Vocês também trabalham, pelo que eu entendi, a conscientização dessa galera, para eles também aplicarem práticas mais regenerativas ali. Sim, né? É um trabalho. Então, eu estava pensando nisso. Não sei o tamanho dos fornecedores e tal, mas deve ser desafiador, né? Então, vou te contar uma coisa que a gente fez agora, que foi muito legal. Quando a gente começou a acessar esse universo, a gente começou a se conectar muito com a ONU. E com quem... Lá fora está muito desenvolvido isso. Aqui no Brasil está chegando, mas lá fora você tem fundos de Venture Capital, que só investem em agricultura regenerativa. Os principais órgãos de denoção são o Bill Gates, né? Você pega essas pessoas desse nível. O Bill Gates está olhando para a mudança climática, para a agricultura. Está todo mundo olhando para isso, porque é muito urgente mesmo. Ele tinha... Até tem um documentário dele, que é o Bill e Melinda Foundation, que é a fundação que ele tem com a ex-esposa dele. Eles estavam olhando saneamento básico na África. Mas quando você pega todas as ODSs, que são as Ordens de Desenvolvimento Sustentável da ONU, são 17. Das 17, 16 são muito incríveis. Pobreza, desperdício, igualdade de gênero, cidades inteligentes, uma série de iniciativas. Mas, gente, se o mundo acabar, nada disso vai adiantar. E isso, a questão climática, a questão ambiental, é uma coisa que mais cedo ou mais tarde vai acabar atingindo todo mundo. Todo mundo. Então, é muito urgente. E isso, quando eu comecei a pesquisar, eu senti que tinha pouquíssima gente aqui no Brasil falando disso. Isso tem dois anos. E eu falei, a gente, eu preciso conectar com a galera lá fora. E aí, quando eu conectei com a galera lá fora, o Banco Internacional de Desenvolvimento abriu um edital. E a gente, junto com a Embrapa, submeteu um edital pra fazer o primeiro queijo artesanal de leite cru, carbono neutro do Brasil. E a gente foi aprovado. Então, o BID disponibilizou uma verba. E a gente, com essa verba, ia pegar uma Fazenda Modelo lá de Patos, né? Porque é isso. O mineiro, ele é muito desconfiado. Pra você mudar a cabeça do mineiro, ainda mais do interior. Assim, cara, eu faço assim. Desconfiado. Meu pai fazia assim. Tradicionalista. Meu avô fazia assim. Quem que eu sei que tá vindo aqui? Essa bota. Você é fit quem? E você. Estar em paz por um lado é bom, né? Super. Pra vocês, porque tem essa rede, né? De relacionamento. Tem. Conta muito. Muito. É muito importante. E também tô criando uma rede que não era dos meus pais, da minha família. Porque é mais nesse lugar de outras conexões que eles não tinham. Mas que são importantes a gente ter na indústria, né? E aí, foi isso. Então, agora a gente tá num processo, por exemplo, de levar pra uma Fazenda. Fazer um pilotinho. Então, mostrar pra outros 2.500 fazendas ali. Esse cara que tá vendendo o queijo dele mais caro. Que tá conseguindo ser mais produtivo. E aí, você começa a disseminar. Então, esse é um projeto que a gente tá fazendo. O outro que a gente tá fazendo também com a ONU. É de fazer uma plataforma pra que o pequeno produtor que hoje planta só soja. Se ele amanhã quiser fazer uma agrofloresta, por exemplo, ele não tem informação. O cara tá lá, não sei quantos quilômetros, interior de mim. Não sei quantos quilômetros. Ele não tem acesso. Mas aí, a plataforma chama Agropídia. Então, ele entra na internet, tipo uma Wikipedia. Que não bom. É muito bom, né? E aí, você, em cima dessa plataforma, você vê outros casos. Você vê compradores. Porque aí, a indústria também tá querendo comprar desse pequeno produtor. E aí, você consegue mudar. E aí, a gente também tá sendo financiado pela ONU. A gente vai fazer um trabalho agora lá em Patos, de pesquisa dessas fazendas. Então, assim, eu tô articulando. Isso tudo, gente, não é muito nu, não. Entendeu? Assim, isso é meio causa. Demanda muito tempo. Eu faço essa reunião da Agropídia. A gente faz reunião semanal com o pessoal do Quênia, dos Estados Unidos, da Europa. Então, assim, demanda muito tempo. Mas precisa ser feito. Fora toda a questão da gestão da empresa, né? Fora, é. E a maternidade, que tem que ter uma pergunta sobre isso na caixinha que a gente abriu, né? Como que você concilia a maternidade com os negócios. E eu acho que é muito legal, porque você fez isso não só no nível pessoal, né? De... Que é importante também. Mas você falou, ah, quando eu fui mãe, eu vi que eu tinha que deixar alguma coisa, né? Você começou a pensar no futuro das suas filhas. É, minimamente, assim, né? Não vai dar pra salvar tudo, mas o que tá ao meu alcance, né? Mas fazer algo pensando no mundo que você quer deixar pra elas, né? E não só, né? Essa... Não só conciliar, como eu falei, no nível de demandas do dia a dia, que eu imagino que deve ser bem desafiador também. Mas também nesse âmbito mais amplo, né? De enxergar lá na frente. Eu acho isso também fantástico. Legal, né? Ainda na temática de alimentação, só que agora pensando em alimentação saudável pra quem é fit. O próximo trecho é com o Gabriel Ferreira, dono da Bold Snacks, neocoterrâneo lá de Divinópolis. E que tá dominando o mercado com a barrinha de proteína mais sexy que vocês vão imaginar. O Gabriel é um cara diferenciado de empreendedorismo. E a Bold tem um branding sensacional. Parece um doce. Você come o negócio sem saber que você tá comendo coisa saudável. E é por isso que toda prateleira que você vai tem Bold Snacks. Olha aí. E vai ter cupom Bold também. Ah, é? Pô, já fala na vez então. Já faz um? Vamos colocar Gerais 10. Gerais 10. Tá valendo. 10% de desconto no site? 10% de desconto no site. Boa, galera. Eu vou usar esse cupom. E eu vou mandar minha lista de transmissão da galera aqui. Quando eu postei no meu Instagram que você aí vem aqui, choveu gente pedindo desconto, tá? Então... Pô, que legal. Então, galera, use o cupom Gerais10 lá no site da Bold Snacks, que é boldsnacks.com? .com.br. Isso aí. Boa. E o Instagram é qual? Já fala de uma vez. Arroba Bold Snacks. Boa, legal. Pra quem ainda não tá tão contextualizado quanto nós aqui, a Bold Snacks é uma barra, né? De proteína. Proteína. Que veio revolucionando o mercado brasileiro, tendo muito sucesso, porque sobretudo ela é saborosa, né? É muito gostosa. Gabriel, introduz pra gente melhor essa empresa sua. Bom, a Bold é exatamente isso aí que você falou, né? Então, a barrinha de proteína, que é muito gostosa. Eu acho que esse é o principal ponto dela, né? E que faz o produto vir tendo o sucesso que ele tem. Mas não começou assim, tá? Lá atrás, a gente... A Bold nasceu com uma empresa de suplementos pra CrossFit. Não tinha nada a ver com isso. Peraí. Que é um suplemento dedicado pra CrossFit? É. A história, ela começa de um lado até a gente chegar aqui nessas barrinhas que a gente viu. Mas... Lá atrás, em 2017, eu fazia CrossFit. Eu tava naquela época o CrossFit bombando e tal. E eu viciado em CrossFit. E aí, cara, eu comecei a ver que lá fora tinha algumas marcas de suplemento próprias pra CrossFit. Então, assim, voltado pro esporte. Então, eu pegava atleta do esporte. Fazia o produto pro que a pessoa do CrossFit precisava, né? Eu falei, cara, não tem nada disso igual aqui no Brasil. Vamos pensar numa coisa assim. E aí, ali, em 2017, eu fiquei desenvolvendo. E em janeiro de 2018, a gente lançou essa marca, né? A Bold. Na época, chamava Bold Nutrition. E aí, era uma marca de suplementos em pó no começo. A gente tinha Whey, creatina, aquele repositor energético. Bem tradicionalzão, assim, de suplemento. Com aquela cara mais fechada, tudo preto e tal. Bem relacionada à performance. E aí, começou assim... Não deu muito certo. O negócio veio ali, indo mal o primeiro ano. E aí, depois, a gente foi fazer uma mudança. A gente fez uma mudança. A gente chegou nesse caminho aqui. A gente lançou a barra, foi em 2000, final de 2018, virando pra 2019. A gente lançou ela ainda na cara antiga ali. E depois que a gente foi mudar o reposicionamento da marca em junho de 2019, que a gente lançou como é hoje. E assim, a Bold hoje, né? O que a gente quer com o produto, né? O que a gente preza com a marca, né? Foi muito orgânico mesmo. Muito orgânico mesmo. Ontem mesmo, eu tava lembrando de quando a gente fechou um primeiro contrato de duas primeiras influenciadoras, assim, que a gente pagou mesmo. E foi, tipo, 500 reais cada uma. E três meses que tinha... Eu fechei o contrato, tipo assim, com o Free na barriga. Tipo, caralho, velho. Daria que tinha 3 reais. Porque a gente começou com um investimento muito pequeno pra rodar um negócio. Tipo assim, nem tinha ideia do que ia precisar pra poder rodar um negócio. E aí, cara, 500 reais eu falei, putz, vai ser caro pra caralho. Três meses pagando isso aqui. E se der errado, esse não vender. Mas a gente começou muito, foi, tipo, dando produto mesmo. Então, a gente dava produto. A gente procurava pessoas que... Primeiro, crossfit, né? Então, primeiro no crossfit. Pessoas que se assemelhavam ali com o que a gente queria. Depois, a gente migrou pra um... Quer dizer, a gente abriu um pouco o leque mais pra vida fitness no geral. Então, a gente foi... Começou a trabalhar com pessoas que curtiam um lifestyle mais saudável, fitness. E aí, a gente começou muito dando produto mesmo. E a gente foi criando um relacionamento. Tipo, muito pequeno mesmo. Outro dia também eu achei um papel meu lá. Tipo assim, era o meu plano de marketing no primeiro ano lá. Era ter dez influenciadores. E assim, pagando dois, três. E o resto era dando produto. E fazer a conta até do produto que dava, cara. Era tipo assim, pô. Já vi essa história já. Duas caixinhas pra cada vez, tantos meses. Quanto que isso aí vai dar de curso e tal. Começou muito assim, engateando mesmo. E aí, depois foi tracionando e foi crescendo. Deixa eu te fazer uma pergunta, assim. Não sei se você pode abrir nesse sentido. Mas você tem a ideia, mais ou menos a percentual de quanto do seu faturamento que é investido em marketing? Você tem esse número, assim? Tem, tem. Hoje, a gente investe 10% do que a gente fatura em marketing. Mais ou menos uma, meio que uma regra de bens de consumo igual ao nosso. Assim, na verdade, eu precisava, poderia até investir mais, tá? Muitas empresas investem mais. Por exemplo, vou jogar isso aí num período escalado da marca de no mínimo 20%. Muita marca que faz isso. Depende da sua estratégia mesmo. Tipo, ah, é uma empresa que está queimando caixa, que quer crescer muito rápido, que está disposto a fazer isso aí, ok. Mas a gente sempre teve uma tese de crescimento bem conservadora. Então, até hoje, a gente também... O negócio cresce exponencial, mas a gente continua conservador e é um negócio que se paga sozinho, né? Então, que é lucrativo. Então, a gente usa esse percentual que é um percentual, vamos dizer, conservador seria aí. O nosso também é, 10%. É uma coisa que eu ia falar justamente porque como é pouco mensurável o real ganho de influenciadores e tudo mais, né? E nem sempre você consegue ter ali as métricas de marketing claras, né? Ainda mais quando você começa a ver varejo físico, por exemplo. O seu é trade pra caramba, né? É, trade. Então, aí você tem que ficar fazendo mapa de calor. É um seria difícil de mensurar, né? Se você começa só a fazer de forma mais genérica, digamos assim, ainda que não é o correto, né? Não é correto sim, mas não é necessariamente o ideal. Você coloca, pô, a empresa está crescendo 12%, né? Dando uma margem X, final, 10% é marketing e está funcionando, né? Agora, o próximo passo é melhorar essa mensuração, né? É, conseguir mensurar, né? Conseguir, eu acho que, destinar para as melhores estratégias. Porque nem sempre todas funcionam iguais ou... Porque uma estava funcionando, ela vai funcionar sempre, né? Com certeza. Então, hoje é muito isso, nossa. Então, assim, a gente começou muito no... No que era básico pra gente, que era marketing de influenciadores. E conforme a gente foi tendo uma verba maior, a gente precisou ampliar isso aí e ir para outros formatos, né? A gente perdeu tempo não fazendo isso, por exemplo, a gente foi começar a trabalhar com marketing e performance, né? Ads, Google, Facebook, em final de 2020. Depois de, tipo, dois anos de marca... Depois de um ano, ter academia quase, né? É, exatamente. E, tipo assim, hoje é um dos nossos principais... É o principal canal de aquisição hoje, mais do que o marketing de influenciadores, quando a gente fala, assim, de retorno sobre investimento no digital mesmo. Mas, então, a gente começou a explorar outros. Então, começou a ter que trabalhar trade e gastar dinheiro com isso. A gente começou a trabalhar eventos também. Então, começava a fazer um evento ou outro conforme o físico foi voltando, né? Então, a gente também passou a destinar para esse lado. Então, saber definir quais estratégias estão funcionando e até o que você acha melhor e, tipo, coloque mais fichas naquilo ali, vamos dizer assim. Se eu estou falando de empreendedorismo mineiro, nada mais justo que trazer a drogaria Araújo aqui com a gente, não é mesmo? Um abraço para o André Gifone, nosso convidado. Ele que é diretor de marketing da Araújo. Já está lá há mais de 20 anos. Trabalhou diretamente com a família diretora e fundadora, né? E compartilhou com a gente todo o DNA dessa empresa de mais de 100 anos. Quer saber qual que é o segredo da Araújo? Eu já sei. Assiste aí. Ele era um menino que veio do interior, veio para trabalhar, não tinha dinheiro nenhum. Ele morava no fundo da loja, inclusive, não tinha onde morar. Tinha um emprego na Guarda Civil para fazer uma rendia e comprou em várias promissórias. Nós temos as promissórias lá na Araújo que ele dividiu lá em várias promissórias e foi pagando. Então, é uma história que cresce junto com o BH. A gente fala que Araújo e BH são amigas de infância. E uma história, desde o início, de muita inovação e foco no cliente. Então, lá em 1909, ele dormia no fundo da loja e não tinha nenhuma farmácia aberta na cidade. E os caras batiam na porta, né? Sabia que ele estava lá e dizia, estou precisando de um remédio, estou precisando de alguma coisa. E ele criou o primeiro plantão noturno da cidade. Ele colocou uma campainha na cabeceira dele. Quem precisasse de remédio, tocava a campainha, tocava na cabeça dele. Ele atendia e fazia. Então, começou a ganhar o nome com isso. Porque atendia quando o cliente precisava, não quando você queria abrir a porta, né? Aí, lá em 1927, tem um anúncio muito legal da Araújo. Que, se você pegar, assim, os pilares todos da Araújo, da estratégia da Araújo, estão lá. Por exemplo, ele já falava do maior sortimento do estado de Minas, com essas palavras. Em 1927. Então, ele já falava lá, tem tudo. E citava, falava assim, tem seringa, queijo, coalho para fazer queijo. É mesmo. No final, ele terminava com etc, 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 etc. Para falar assim, pô, Araújo tem mesmo. Para mostrar que é tudo. Muito legal. Um segundo pilar. Ele falava assim, serviço, entrega domicílio em automóveis. Consulta médica grátis em 1927. Que isso. 1927. Então, a questão do serviço, de resolver o problema, de ter consulta médica, né? Hoje, você vai na Araújo, você faz um teste de Covid, você faz um teste de gravidez. Você faz um PSA. Isso já estava lá em 1927. Ele falava assim, preços do Rio. É, eu vi isso mesmo. Você viu isso? Preços do Rio, porque o Rio de Janeiro era o Porto. Então, era como se você falasse, ó, meu preço não tem um ágil. É o mesmo preço. É o preço bacana. Enfim, ele falava em plantão noturno, né? Que ele já tinha começado. Ou seja, toda a conveniência, todo o mix, todo o diferencial. E no final, Léo, ele assinava com o nome dele. E aí, essa confiança que os mineiros têm, e que hoje a marca é essa confiança, mas antigamente ele assinava com o nome dele. E assim, cara, aqui, ó, sou eu aqui que garanto, tá? Eu garanto que isso tudo aqui vai ser cumprido. Meu nome tá aqui que isso aqui vai ser cumprido. Então, muito legal. Então, fecha, inclusive, com a confiança que, pra você comprar um remédio, pra você... Você precisa confiar, né? Qualquer relação de negócios, ou não só de negócio, mas pessoal, precisa de confiança. Isso sempre foi um atributo muito forte da empresa. Então, tanto em cultura, na história, tá tudo aí. Agora, atualizou. O que era legal atualizar, entregar em automóvel, hoje você retira num locker automatizado. Mas, é, amanhã vai entregar de drone. Mas, o conceito de aonde você estiver, do jeito que você precisar, na hora que você quiser, o que você quiser, cara, eu vou te atender. Se atualiza, que eu atualizo o cliente. É, esse é um exemplo que eu falei, que já existia alguma coisa no passado, hoje em dia, é só uma tradução, né? É só uma atualização, né? Sem dúvida, assim. E aí que é muito legal, né? Porque isso não muda, né? Pra mudar tudo. Eu quero te atender com o que você quer, onde você quiser. Então, você vai todo dia estar atualizando. Todo, todo dia você vai estar atualizando. É, sem dúvida. Deve ter sido, é um diferencial da Araújo. E deve ter simplificado muita coisa pra sair na frente, né? Porque a gente vê, hoje em dia, muitas empresas querendo trazer isso, foco no cliente, foco no cliente. Mas, se não tá no DNA, igual já tá na Araújo, mais de, o quê? Quase 90 e... 116. É, 116 anos, cara. Já é muito mais fácil você adaptar as novidades do que você transformar uma cultura, né? Então, já tá no DNA da Araújo isso. Ah, sem dúvida, que uma coisa é o discurso, outra coisa é tá no sangue e o gatilho, assim, isso não é novidade, né? Se eu falo que eu vou te entregar onde você precisa, vou ter sempre tudo que você precisa, isso atualiza todo dia. Hoje choveu. Quando chove, os gerentes de loja pegam os guarda-chuva e levam pra porta da loja. Pô, é porque o cara já tá no DNA ali, tá no sangue da turma de atender o cliente, de pôr o que ele precisa no momento que ele precisa. Então, isso é muito legal, né? Comando que alguém fosse, agora posso guardar a chuva porque tá chovendo. Não, cara, porque tá chovendo, né? Como ter flor na Araújo é algo normal, eu tô do lado do hospital, vou visitar uma pessoa, vou pra uma festa que ela levou uma flor, é algo que quem vem de fora assusta, né? Pô, tem flor na farmácia, não só tem, como é um dos maiores vendedores de flor do parceiro no estado. Então, é muito legal o que é isso aí. Interessante porque isso que o Breno falou é justamente interno, né? Então, você tá lá há 22 anos, né? 22. E você deve ter visto, então, alguns avanços, né? Mas você começou, você também foi meio que treinado dentro desse modelo que funciona na Araújo, né? Tipo assim, como propagar esse DNA? Acho que a minha pergunta é mais nesse sentido, né? Todo mundo ali tem esse estímulo, tem essa vontade, tem esse foco, né? Como é que vocês selecionam e depois treinam as pessoas para que isso realmente aconteça na ponta? Isso é um grande desafio, né? Porque quando eu entrei, há 22 anos atrás, nós faturávamos 30 vezes menos que fatura hoje. Então, eu recebi a transfusão direta do seu Modesto Araújo, dos diretores. Vamos falar que eu cresci com eles, então eu tinha uma transfusão direta de sangue para pegar essas culturas e valores. Hoje a empresa tá grande, tá em 40 e tantas cidades. E aí, a partir disso, essa transfusão de sangue para gerar cultura tem muito treinamento, né? Desde uma rotina de treinamento e muito de a turma que está fazer esse papel de desenvolver quem tá chegando agora. Então, todos nós, colaboradores, temos isso. E aí, a gente vê como é legal quando vai inaugurar uma loja, vai o gestor daquela loja, que normalmente é uma pessoa que tem vários anos de empresa. Vai sempre um time, quando é uma cidade nova, vai sempre um time que fica um bom tempo lá. Às vezes, é lá em Pozo Alegre, vai um gerente de BH para ficar em Pozo Alegre meses, para poder criar essa cultura. Porque isso não é algo que você passa no slide e fala assim, ô turma, agora vão lá, tá alinhado, tá alinhado. É muito mais do que isso. Então, assim, tem esse cuidado e tem o cuidado todo, assim, de garantir essa atenção aos detalhes, o cuidado com o cliente. E que a empresa seja diferente, não seja só mais um fazendo a mesma coisa. Eu acho que, nesse tempo todo, Araújo nunca quis ser a maior, a ambição nunca foi ser a maior. A ambição sempre é ser a melhor. Não é quantidade. Seu Modesto repete isso para o time todo, para a gente, o tempo todo. Não tem a ver com quantidade, com ser maior. Tem a ver com ser melhor, com qualidade, com qualidade de resultado, com qualidade no atendimento ao cliente. Então, assim, tem uma mistura muito difícil de copiar. Não é à toa que basta ver uma loja de um concorrente, basta ver o Araújo. É diferente, o bichinho é diferente mesmo. É muito legal. É engraçado, só que não é sobre ser maior, né? Mas a gente vê a Araújo tão grande, né? É interessante que o fato de ser grande também faz parte de ser melhor, né? É a disponibilidade de produtos, é o mix, né? Sem dúvida. E aí, quando eu falo maior, é maior só em tamanho de faturamento, né? Porque a gente assistiu nesse mercado, por exemplo, teve muita gente focada em sair do seu estado e crescer para o Brasil inteiro. E Araújo sempre teve um crescimento assim, vão... Se a gente está em BH, agora vão estar em Betinho Contagem, agora vão estar Betinho Contagem, Nova Lima, a gente chama isso de um crescimento radial. Você vai aumentando o raio, né? Tecnicamente é isso. Então, vai ocupando e fazendo bem. Antes de você ir lá no Amazonas, abrir uma loja e que você não vai conseguir entregar todo dia. Porque ter produto não é só uma questão de querer, é uma questão logística. Você tem que entregar. Para você ter produto, você tem que entregar todo dia, cara. Porque se você entregar uma vez por semana, se você tiver hoje uma coisa que vendeu mais, vai zerar. Você vai gastar uma semana para repor. Você vai ter que entregar todo dia. Então, assim, para você ter muito produto, você tem um custo de estoque que te acompanha. Então, não é só o ônus da coisa, tem só o bônus, né? Tem o ônus também. Então, sempre feito de uma forma muito estruturada. Sempre feito. A Araújo é um corredor de maratona. Não é um corredor de tiro curto, né? É isso que você vê. Então, está sempre evoluindo, sem dar tranco. Não dá para dar tranco em maratona, porque tem 40 quilômetros para correr, mas sempre indo para a frente e chegando lá. A filosofia é uma filosofia de todas as grandes empresas de sucesso que perpetuam. É uma filosofia muito parecida, né? Você vê nos casos de sucesso. Não tem esse negócio que dá noite para o dia. A expansão tem 20 anos que a empresa cresce a mais de dois dígitos. Às vezes a gente assusta a Araújo de cada lugar. Não foi dar noite para o dia. Tem 20 anos que antes abria 5 lojas por ano, depois passou para 10 lojas por ano, passou para 12, 15, 20, 25, 30, 35. Ano que vem nós vamos abrir 60 lojas por ano. Mas gastou 20 últimos anos para abrir 60 lojas em um ano. E de estruturar para fazer bem feito, né? Tem muita empresa que vai, vende uma parte, pega o capital e fala, amanhã eu vou abrir 100 lojas. É um caminho. Mas é um caminho não orgânico, né? Pode dar certo ou não. Então é um sucesso plantado há muitos anos e fruto de muito trabalho diário. Porque nunca está pronto. Anotou, Brenão? Estou anotando tudo. Isso aí nós temos que ter de filosofia também. Tem muita gente, né? Você tem muitos colegas que estão há tantos anos quanto você lá dentro? Por exemplo, o seu Irineu está há 80 anos de Araújo. Ele é o pai do Modesto? Não, ele é funcionário da drogaria Araújo. É mesmo? É. 80 anos de casa. 80 anos de empresa. Caramba! Nós perdemos esse ano o seu Colin, que era farmacêutico de Araújo. Um exemplo fantástico para nós todos. Trabalhava na loja da Matriz. Assim, era uma referência. Todo mundo passava mal no centro, ia lá procurar o seu Colin. O seu Colin tinha quase 50 anos de Araújo. Enfim, eu trabalho com colegas que têm 30 anos de casa. Então, assim, é lógico, hoje são 10 mil funcionários. A turma vai diluindo. Mas se vocês forem lá passear na Araújo, vocês vão encontrar vários desses aí. A gente tem até no crachá. O crachá, você vai reparar, tem um tagzinho do tempo de casa. Legal. É. Então, tem muita gente aí de 10, 20. Assim, de 10 anos de casa, todo ano a gente faz uma comemoração para eles. São em torno de 150, 200 funcionários que fazem 10 anos de casa. É muita gente. É, turma, mais de 100 anos de história é chão, né? E você já ouviu falar de intraempreendedorismo? Pois é. O Lucas Tavares, ele que é diretor da Idinheiro e sócio da Amelius, essa empresa de cashback que eu tenho certeza que vocês conhecem, ele falou para a gente sobre isso, que é uma modalidade muito difundida pela Amelius aí no Brasil, muito forte lá fora, e que quebra esse estigma de que empreender é abrir empresa. É muito além disso. Se você entra e empreende, você trabalha melhor, você pensa como dono, você tem mais motivação. Inclusive, na Amelius, eles têm um modelo de partnership, onde as pessoas começam a ser sócias verdadeiramente. Com isso, a pessoa preocupa mais com o negócio. Olha que doideira esse trem. Essa história é boa. Cara, uma das coisas que me motivou, assim, uma das coisas que eu mais admiro nos fundadores do Amelius e na cultura do Amelius, é que para eles sempre foi claro que para eles chegarem longe, eles tinham que ter pessoas boas com eles e dividir o bolo. Eles sempre quiseram dividir o bolo, né? Então, a gente tem uma política de partnership muito grande, muito agressiva. E isso foi uma das coisas que brilhou meus olhos, assim, quando eu entrei. Porque eu já tinha esse perfil de querer empreender, eu estava ali para dedicar minha vida pelo negócio. E aí, eu vi que eles eram genuínos nesse sentido. Tipo assim, cara, a gente quer sócio, a gente quer dividir o bolo mesmo, a gente não acha que tem que ser tudo nosso. E aí, eu já entrei de estagiário com esse foco, assim. Eu já entrei de estagiário falando assim, eu quero ser sócio. Nada é impossível, quero ser sócio, mas errar é possível. Você já tinha essa política desde antes? Desde antes, desde antes. E aí, eu me dediquei muito ali, no ano de 2016 para 2017, com um ano só de efetivado, eu já fui, os fundadores já me concederam à sociedade, né? Que é o primeiro pacote ali da empresa. E aí, eu acho que assim, contando um pouquinho de como que funciona a política de partnership, pode ser legal compartilhar também, é uma coisa que a gente sempre fala, tanto no mérito quanto no dinheiro, né? Essa política é dessas duas empresas. A gente, aquele funcionário, aquela pessoa do time que acha que já contribuiu muito com a empresa, e que principalmente, né, quer ficar na empresa a longo prazo, então quer contribuir muito mais, escreve uma carta, né? No Mélios, escreve uma carta para os fundadores, falando como foi a vida antes do Mélios, o que eles fizeram, o que eles fizeram durante, e o que eles têm a agregar, assim, o que eles têm a contribuir com o Mélios para os próximos anos. Então, essas cartas são cartas de 20 a 30 páginas, assim, que a gente faz. É um livro, quase, né? É um livro, velho, que conta muita coisa com muito detalhe, e aí os fundadores, principalmente, assim, analisam a cultura daquela pessoa, né? Se a pessoa já é uma referência cultural ali dentro da empresa, as entregas dela, obviamente, também contam, né? E fazem até parte da cultura, e aí deixam, né, aquela pessoa virar sócio ou não da empresa. Então, assim que funciona o começo da jornada de sociedade. Massa. E aí, depois, também, a pessoa pode ir ganhando mais partes da empresa, né? Então, a gente, o primeiro pacote, ele é através dessa carta, mas aí os funcionários que estão ali e continuam contribuindo muito, aí a gente vai dando mais pacotes da empresa com o tempo. Legal, cara. E como é que é esse pacote? Ele sai de onde, assim? Qual que é a distribuição? Boa pergunta também. Não é minha especialidade técnica, tá? Vamos falar só... Se eu botei na saia justa aí, você não me preocupou. Não, mas eu vou falar da forma que eu sei, assim, a grosso modo eu sei. E é até bem interessante, assim, esse tema pelo seguinte. Antes do IPO, né? A gente ganhava ali um pacote de ações da empresa com base em um valuation que foi acordado, né? Numa rodada de investimento. E... E é muito difícil, porque você ganha um pacote ali, de ação, que é difícil enxergar o valor dele, né? Você ganhou um pacote de ação da empresa, só que quando a empresa não tem capital aberto, você não consegue enxergar aquele pacote no home broker. Você não consegue ver seu dinheiro lá. Então, você tem que acreditar que um dia você vai conseguir extrair valor daquilo ali. E acaba que a maior parte das pessoas que viraram sócios, cara, nem ficam pensando nisso, né? Eu acho que a sociedade, ela é muito melhor, assim, porque você enxerga que você foi reconhecido pelas pessoas que você admira. Você enxerga que agora você está trabalhando também pra você, né? Que o que você fizer, o resultado que você gerar, também vai ser pra você. Então, eu acho que a sociedade, ela é muito mais importante pelo reconhecimento ali de todo o esforço que você colocou por pessoas que se admiram, do que pelo dinheiro, de fato, assim, que acaba que vem. E é importante, mas ele vem de maneira secundária, né? Na cabeça dos sócios, assim. Depois do IPO, a gente começa a enxergar essas ações como dinheiro. Então, as ações que todo mundo tinha, você abre seu home broker e tá lá. Né? E você consegue negociar, se quiser, essas ações. Antes do IPO, né? Existe um pool. A empresa tem um pool de ações ali, sem dono, que são utilizadas pra entregar pra funcionários. Ah, já existia. É, você emite um pool e fala assim, ó, tantos por cento dessa empresa vai ficar reservado para a nossa política de partnership. E aí, você pode entregar pros sócios, né? É um tanto da empresa que não tem dono, ali, momentaneamente. Né? A empresa é dona, né? Não é que não tem dono. A empresa é dona. Depois do IPO, aí tem formas de fazer, sabe? Eu não vou entrar em méritos técnicos aqui, porque eu não sei. Mas tem formas de também reservar... Ah, a empresa emite mais ações, a empresa faz alguma coisa para ter o direito de emitir mais ações ali justamente para esse tipo de política. Então, tem formas burocráticas para que você tenha um pacote ali de ações que vão ser destinadas a esse tipo de política para os funcionários. Pô, que legal, cara. Isso para a empresa, em contrapartida, né? Esse reconhecimento e também as ações. Negociar um contrato a longo prazo também, né? O negócio falou. Você tem que ficar ali e desenvolver o trabalho, resultados, enfim. É linkado a uma meritocracia, talvez? É. Como é que funciona lá com a gente, cara? Geralmente, quando você ganha uma partnership, você ganha uma opção de compra de ação, ela vem atrelada a duas coisas. Um período de cliffing e um período de vesting. O período de cliffing é o período que você tem que ficar para ter direito àquele pacote, àquela opção de compra daquele pacote. Então, vamos supor que você tem um período que geralmente vai de dois a seis anos ali. Vamos supor que você tem um cliffing de dois anos. Significa que, pô, você tem direito a esse pacote aqui. A comprar esse pacote aqui é um preço que a gente combinou. Se você sair da empresa antes de dois anos, você perde tudo. A partir de dois anos, você começa a vestir esse pacote. Então, geralmente, o vesting vai de dois a seis anos, né? Então, dois anos de cliffing, de dois a seis anos de vesting. Então, significa que todo esse pacote, ele vai sendo vestido parcelas, ano a ano, de dois a seis anos. Então, varia, né? A gente faz para cada funcionário de uma forma. Isso pode variar. Existe essa flexibilidade. Mas, pegando aqui um range mais padrão, de dois a seis, significa que depois de dois anos, você já tem o direito àquele pacote. E a cada um ano que você ficar, você vai podendo vestir e, de fato, comprar, negociar aquele pacote. Antes, você só tem o direito, né? Você não pode usufruir, né? De certa forma. Mas, antes disso, você só tem o direito. É, você tem aquele direito, mas você precisa esperar esses anos para ir tendo acesso e vender, negociar se quiser. Bacana. E o dinheiro, já tem esse modelo também? Já tem esse modelo também. A gente ainda está no primeiro ano, né? Espero ter sócios em breve. No primeiro ano, vai ter três milhões de acesso mesmo, hein? É. Estourado. Um crescimento grande. Legal demais. Então, você já tem a ideia de fazer isso também, porque viu que deu certo e faz parte da cultura do grupo ali, né? É, exato. A política é a mesma. Já está... Eu acho que o cara, quando ele vira sócio, ele vai fazendo isso, é igual o Campeonato Brasileiro. É o dia a dia. Não é só na final. Cada jogo é uma final. Vou falar para o Campeonato Brasileiro aqui. Mas é verdade, velho. É uma coisa que eu... Assim, né? A gente conversa muito de empreendedorismo, mas surgiu um tema aqui uma vez que eu achei bem legal, que é o intraempreendedorismo. E eu acho que o que é? Você empreender dentro da empresa que você trabalha, né? E eu imagino o quanto isso motiva, né? Um funcionário que quer virar sócio, tratar aquela empresa como dele antes de ser sócio, né? Com certeza. Eu acho que é um modelo... A gente acredita que é um modelo vencedor, assim, esse modelo de partnership. E para a pessoa ser sócia, ele tem que intraempreender. Eu acho que, cara... Acho que, de modo geral, as pessoas confundem muito, assim, esse conceito, sabe? Eu já vi muita gente boa que, às vezes, perde uma oportunidade de crescer muito na carreira porque quer fazer um negócio que ele começou do zero ali. E, cara, é um time, sabe? O Israel, que é fundador, ele tem um cargo executivo ali. No dia a dia dele, ele vai cuidar daquele dono, né? O Flick, também, é cofundador, tem o dia a dia dele, um cargo executivo, porque ele vai cuidar do que é dono. E eu que entrei depois, tenho o meu dia a dia e vou cuidar do que eu sou dono ali. Então, não muda muito, a não ser esse ego de falar que, pô, eu que comecei. Então, eu acho que o principal é... Eu acho que as empresas que oferecem esse programa de partnership, elas realmente permitem que outras pessoas virem donos da empresa. e as outras pessoas que não estão na sua empresa ainda, fora da sua empresa, tem muito mais gente inteligente do que tem dentro dela. Não tem como o cara pensar que ele tem mais gente inteligente dentro de uma equipe inicial do que fora. Então, olha que beleza que essa é poder pegar várias pessoas inteligentes que estão lá fora, trazer também como donas para impulsionar seu negócio. É verdade. Então, eu acho que é um modelo vencedor, assim, cara. Eu acho que... É muito bom quando tem e é algo que a gente não abre mão, assim. É o pilar do Melis. Eu tenho uma dúvida agora, olhando o outro lado, né? Que você falou que você aplica, né? E eles analisam resultados, enfim, a história também da pessoa no Melis. É... Eu acredito que a maioria das pessoas que aplicam, grande parte não é contemplada com a sociedade também, né? Como é visto isso lá dentro? Tem uma certa desmotivação? Então, é... Eu mostro a pergunta também. Por incrível que pareça, as pessoas não enviam muitas cartas, assim. É? Eu acho que as pessoas, elas... Ah, cara, elas respeitam. Tipo, cara, será que eu estou preparado mesmo, assim, né? Tem... Pô, vou escrever 30 páginas. Será que eu vou escrever 30 páginas de abobrinha? Será que eu tenho 30 páginas, né? É, será que eu tenho 30 páginas? E outra, tem os sócios também que são referência. Então, a pessoa bate o olho ali, conversa com outros sócios, e diz, pô, tanto que esse cara já fez. Será que eu estou no nível para mandar essa carta? E a gente sempre orienta também as pessoas a conversarem com outros sócios e tiverem a dúvida, a conversar com o gestor e tal, a pegar um feedback antes de, de fato, fazer uma carta. Mas, apesar de poucas cartas serem enviadas, né? Existem não. E o mais legal é que tem gente que não desanima com não. Então, tem uma pessoa que foi sócia que, se eu não me engano, ela teve três anos seguidos de não, continuou dando a raça, como se nada tivesse acontecido, mandou carta de novo e virou sócia. E eu acho isso bizarro, porque é isso que é ser resiliente, é isso que é ser empreendedor, é isso que a gente quer como sócio, a gente não quer um sócio que, pô, mandei a carta, falou que não, ah, não quero mais. Ainda bem que foi o não, né? Ainda bem, né? Que aí a gente viu, pô, essa pessoa que está focada mesmo, ela está comprometida com o negócio. É, turma, eu acho que eu selecionei bem os trechos, não foi? Curtiu? Agora está liberado para aproveitar um cupom especial que eu criei só para esses episódios de janeiro, tá? Use o cupom GERAIS20, você vai ter 20% de desconto em todo o site. Segredo meu, o Breno não pode nem ouvir esse trem não, tá bom? Valeu! Tchau!